É a Revolução Jesus especial de férias, aqui reta final do ano e a gente prepara programas especialíssimos pra você poder curtir, pra você poder aproveitar, mas sempre prezando por um conteúdo que vai agregar na sua vida. Afinal de contas, o Revolução Jesus quer fazer com que você cresça na fé, a gente percorreu esse ano todo juntos. Tenho certeza que foi muito proveitoso pra você diante de tantas temáticas e abordagens que a gente trouxe aqui no programa Revolução Jesus. E porque ele é especial, vai ser uma série aí de programas especiais, nós estamos em um lugar único, pensado e preparado pra você aqui no Sá Uva, que fica pertinho da Canção Nova aqui em Cachoeira Paulista, 15 minutinhos de carro e eu tô aqui com os proprietários que eu já quero agradecer por terem nos acolhido aqui, o César e a Cristiane, obrigado por nos acolherem aqui no Revolução Jesus. Obrigado a vocês, sejam sempre bem-vindos aqui, a casa tá sempre de porta aberta. Que coisa boa, e o pessoal que vai vir pra cá, tenho certeza que muita gente vai poder conferir depois aqui durante o programa, esse lugar incrível, o que eles podem encontrar aqui no Sá Uva? Bom, a gente tem aqui no Sá Uva, tem o Sá Uva Lounge, que é um café que a gente fez na pandemia, pras pessoas mais de idade, porque aqui tudo é quase no morro, né? Então temos uma capela de São Bento, tem um restaurante lá em cima, perto da capela, e a gente tá, a parte religiosa eu nunca fechei, tá aberta todos os dias das 8 às 18, pra visitação e orações, e a gente atende no café aqui e no restaurante de quinta a domingo, das 9 da manhã às 18, mas temos uma Via Sacra, temos uma capela do Santo Sepulcro, São Francisco de Assis, Inhachica, a casinha da Inhachica, uma capela de Inhachica, uma gruta de Nossa Senhora de Lourdes, um lugar bem legal pra se conhecer e passear. Muito bom, olha só gente, uma junção perfeita, você vem pra um lugar que vai proporcionar você a um encontro com Deus, né? Visitando estes lugares, e claro, um ambiente pra te acolher aqui, né? Tem o café, mas também tem um restaurante também? Temos um restaurante também. Vamos lá, conta aí pra gente. E isso, deixar ela e a esposa agora falar um pouquinho do restaurante, né? Assim, o lounge, ele é meu filho mais novo, né? Eu tenho dois filhos, ele é meu filho mais novo, e ele foi construído justamente pra isso, pra acolher as pessoas, com tudo local, eu pego tudo dos meus vizinhos, leite, tudo aqui na região mesmo, tudo aqui. E o Saúva já existe há 10 anos, e a gente recebe pessoas que visitam a Canção Nova, que visitam a Aparecida também. Sim, sim. Todo final de semana, e estamos de portas abertas, temos pratos sensacionais. Se suspeita pra falar... Suspeita, não, mas é real, é real. Se suspeita pra falar, mas assim, tudo é feito com muito amor, muito carinho, pra receber todo mundo. Então, olha, você que vem pra Canção Nova, vem aqui conhecer o Saúva, já tem bons motivos, viu? Que aqui também vai ser um lugar de experiência com Deus, e você vai poder desfrutar desse ambiente, desses pratos deliciosos. O programa Revolução Jesus, a gente já deu o start, e hoje nós vamos falar sobre o tempo. Cronos, Kairos, um assunto interessantíssimo. Será que você está sendo escravo do tempo? Você está preso ao tempo? Está sabendo administrar o seu tempo? Nós estamos findando um ano, e é um bom tempo pra revisar a nossa vida. Então, fica com a gente, que Revolução Jesus só começou. E a gente segue aqui nesse lugar super acolhedor. Olha, gente, café, saúva. Inclusive, tá bom o café, né? Nossa convidada, você já tomou? Eu já tomei. Vou tomar de novo, porque café é bom, né? De verdade, muito bom. Mais uma vez, fica a dica. Gente, 15 minutinhos da Canção Nova, aqui em Cachoeira Paulista, você conhece esse lugar incrível que nos acolheu. E a gente, mais uma vez, quer agradecer. E agradeço também a nossa convidada, que já é de casa, mas agora fora dos estúdios, Ivana Brandão. Bem-vinda ao Revolução Jesus. Olá, Tiago. Agradeço a produção, né? Estando aqui nesse lugar belo, né? Bonito. Diferente mesmo. Diferente. Diferente. Muito bom. E olha, e pra falar sobre esse assunto muito interessante, tão presente na nossa vida, Ivana, mas às vezes pouco compreendido, né? Porque quando a gente fala do tempo, né? Nós somos cercados pelo tempo, nós somos marcados pelo tempo, mas entender mais sobre a realidade do tempo faz toda a diferença, né? E é isso que nós queremos agora aprofundar na nossa conversa aqui. Eu queria que você ajudasse a gente a conceituar aqui, iniciando o nosso bate-papo, Ivana, sobre o que é o tempo. Qual é o papel do tempo? Existem tempos diferentes? Afinal de contas, como disse, nós somos tão marcados por essa realidade, mas na nossa compreensão de fato do que ele é, às vezes a coisa fica um pouco confusa. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. É verdade, Tiago. Quando a gente fala em tempo, a gente pode pensá-lo em várias dimensões e especificidades. Mas eu queria começar falando de tempo, contando a história um pouco do Cronos e do Kairos. Legal, legal. Porque no meio católico a gente escuta muito Kairos. E a gente fala muito de cronometrar o tempo. A gente está aqui gravando, o tempo está sendo cronometrado. Reladinho, reladinho. É verdade, né? A gente fala de tempo, um programa tem um tempo, a vida tem um tempo. Então a gente tem que partir do princípio que a gente é casado com o tempo, né? E, indefinitivamente, nós somos tempos também, né? Então, assim, para partir, eu queria contar a história do Cronos. Vamos lá. Vou contar um pouquinho de história de mitologia grega. Legal, interessantíssimo. Fica atento aí. Cronos era um titã, né? Na história da mitologia grega, que venceu o seu pai, Urano. E Cronos devorava tudo o que ele gerava. O tempo passa, né? A gente diz isso, né? Então, Cronos devorava todos os seus filhos. Porque existia uma profecia que um dos filhos ia derrotá-lo. E a mãe, que era uma deusa, conseguiu salvar um dos filhos, o famoso Zeus. E Zeus envenenou Cronos. E Cronos, um pouquinho assim, vomitou todos os filhos. E Zeus conseguiu derrotar Cronos. E enviou Cronos para uma forma de limbo. E dentro desses filhos, de Cronos, existia o Cairos. E o Cairos, ele era representado como um homem alado, com asas nos pés e nas costas. E sem cabelo na nuca. Olha que interessante. Porque, na ideia grega, o Cairos não podia ser pego. O Cairos era um tempo que passava. Era um tempo que não voltava. Então, a gente vê que esses nomes, eles antecedem a história cristã. Mas que contam também essa realidade do tempo. É interessante quando a gente pensa em Cronos. O Cronos é esse tempo que passa. Esse tempo que não vai voltar. Porque o tempo é um número. É um número de um movimento, de uma medida. De uma contagem. A gente conta o tempo de algo que começa e termina. Essa é uma definição de Tomás de Aquino. Uma definição também vinda de Aristóteles. Então, assim, também da época grega. Então, o tempo, de fato, é isso que a gente conta. É isso que passa. E é isso que não volta. Muito interessante. Então, ajuda pra você ver, né? A Ivana citou aqui, né? O Cronos e o Cairos, né? Que são dois tempos. E a gente vai mergulhar nisso. Sei que já deu pra despertar e a sua curiosidade, né? A gente entender a origem. E a palavra de Deus também, em diversos momentos, fala sobre o tempo. Inclusive, existe essa passagem incrível, né? Existe um tempo para cada coisa embaixo da Terra. E é por isso que o Padre Silvio contribui com a gente agora, falando um pouquinho sobre essa passagem. Roda aí pra gente. Aí, galera do Revolução Jesus. É sempre muito bom estarmos aqui. E hoje, de modo especial, falando deste texto tão conhecido, do Eclesiastes, no capítulo 3º. Nós sabemos que o autor deste livro, ele é formado nesta escola sapiencial. E ele tem esse desejo de prescrutar o sentido da vida. Então, ele vai nessa linha meio sapiencial, tentando dar voltas em torno deste tema. Buscando sempre a questão do tempo, das oportunidades. Buscando tudo aquilo que existe, né? Debaixo do sol. Se existe algo novo. Se tudo é um pouco da nossa vaidade. Mas esse texto é interessante porque fala do tempo. E o que é o tempo? Nós chegamos no tempo. Invadimos um tempo. Um tempo que nos acolhe. Um tempo que nos empurra pra frente. Um tempo que daqui a pouco nos expulsa. A vida é assim, não é? Quando a gente olha um pouquinho alguns retratos, né? Já de alguns anos idos, a gente percebe alguma mudança em nós. O tempo vai nos levando a um amadurecimento, a um envelhecimento, né? Nós percebemos as mudanças em nós mesmos. Percebemos a vitalidade em nós mesmos, né? Quantas coisas que vamos perdendo, né? Mas, ao mesmo tempo, quantas coisas vamos ganhando. Então, há um tempo pra cada coisa. E ele vai dizer de tudo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de se alegrar, tempo de se entristecer. O importante é que a gente esteja inteiro em cada tempo. O grande desafio nosso é esse. É a gente correr com o tempo, a favor do tempo, não é? Não brigando com o tempo. E curtindo a oportunidade que o tempo nos dá. Pra fazer do tempo as coisas mais importantes que a gente pode fazer. E aprender isso. Aprender que em cada momento, em cada oportunidade, em cada tempo, nós temos tanta coisa pra aprender. Temos tanta coisa pra fazer novo. Tanta coisa pra nos garantir, não é? Nessa perspectiva tão bonita da vida. O tempo que está a favor da vida. Às vezes nos angustiamos, né? Tem pessoas que vivem tão pouco, vidas que são tiradas, né? De maneira tão assustadora. Vidas que são agredidas. Vidas que vêm com tudo, né? São celebradas, são esperadas. Enfim, é esse tempo, é neste tempo que o autor do livro do Eclesiastes, Eclesiastes, quer nos ajudar a compreender, né? Que em tudo isso, nós estamos como que imersos, né? Nessa grande dinâmica da vida. Essa grande dinâmica que o universo nos propõe como obra criadora de Deus. Deus abençoe você. Vamos lá então, Ivana. Vamos lá especificar um pouco melhor o Kairos, o Kronos, né? A gente já trouxe o contexto de como surgiu, né? A história, né? A história. E agora, assim, na prática, como que eles acontecem? Então, o tempo, a gente pode falar dele como cronológico, né? O tempo foi inventado pelos babilônicos, Tiago, né? Que começaram a datar a época, né? Colocar, dividir o tempo, observar a natureza e perceber que existe horas, que o sol não se colocava na mesma posição, dias, meses. Tudo muito voltado também pelas estações. A gente mora num país tropical, a gente sente um pouco, mas, sobretudo no hemisfério norte, as estações são bem marcadas, tipadas. Então, a gente vê a natureza que transforma, né? A folha que muda de coloração, o movimento do envelhecimento, da degradação das coisas. Isso também é o tempo contado em movimento. Então, assim, o tempo, existe esse tempo cronológico. A gente pode também falar tempo histórico, né? A nossa história, a sua vida é um tempo, com os fatos que aconteceram. Sua infância, seu nascimento, sua gestação, sua geração, sua infância, sua adolescência. Então, existe esse tempo histórico, porque quando você conta da sua história, você fala de coisas que aconteceram, né? E existe o que a teologia chama de kairos, que pegou desse termo grego para dizer tempo de Deus, que é o tempo oportuno. Então, o tempo de Deus é completamente diferente do tempo cronológico. Não está preso aos nossos esquemas, né? Não, 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 não. O tempo de Deus, por isso que é definido como kairos, né? Que é esse tempo oportuno. Porque a gente tem que pensar que para Deus não tem tempo. Deus, eu vi uma definição muito interessante, se a gente fosse colocar, Deus seria um ponto, porque é um instante presente, né? É um instante presente. Para Deus não existe tempo. E Ele não vê como tempo. O tempo é nosso, da nossa humanidade. Então, esse tempo de Deus que entra na nossa vida, que nos faz momentos de graças, momentos oportunos, e que a gente não pode deixar passar. Lembra? Não tem cabelo na nuca. Sim, sim. Entende? Então, esse tempo de Deus que é essa manifestação da vontade dEle na nossa vida. Então, esse tempo oportuno. Eu lembro a música do Padre Zezinho que diz isso, né? Eu tenho medo da graça que passa e oferece, oferece, e ela passa, e ela não volta. Então, o kairos é esse tempo de Deus na nossa vida, que se manifesta por situações, por acontecimentos. E eu gosto muito de uma frase de Santa Terezinha, né? Que diz que para a gente viver esse tempo, a gente só tem o instante presente. O agora para a gente viver o tempo de Deus. Então, na verdade, a gente tem que conciliar, porque a gente vive essas duas dimensões do tempo. A gente vive, sim, sim, sim. A gente vive todas essas dimensões. A gente vive o tempo cronológico, mas a tentação é a gente viver cronologicamente. Preso a isso. Preso a esse tempo, né? Então, hoje a gente vive numa sociedade onde a gente... A gente está aqui na natureza, né? Então, a natureza, ela é uma beleza e que precisa ser contemplada com o tempo. E hoje a gente vive numa sociedade ritmada pelo relógio. A hora. A gente tem hora para tudo. E é legal ter hora para tudo. A gente precisa ter hora. A gente precisa ser pessoas disciplinadas com o tempo. Só que o tempo não deve reger a nossa vida. Quem deve reger a nossa vida é o Kairos. Não o Cronos, mas o Kairos. A gente pode se prender no tempo. A gente pode ser escravo do tempo, né? A gente pode ser escravo de uma agenda. A gente pode ser escravo de coisas que acontecem nessa agenda. E muitas vezes a gente não entender que a gente precisa desses bolsões de ar na agenda, na nossa agenda, para provar o Kairos de Deus. Olha só, gente. Várias abinhas aqui já foram abrindo na minha mente, né? Para perguntar para a Ivana. Claro, o programa ainda continua. Mas, assim, será que nós não nos tornamos escravos do tempo, né? Qual que é a influência que o tempo exerce sobre nós? E como, na prática, viver esse dinamismo do Kairos, né? Assim, no concreto. Fica com a gente que o programa está rolando ainda e muita coisa boa vem por aí. Mês de dezembro é um mês oportuno para muitas coisas, né? Inclusive para falar sobre tempo. Afinal de contas, a gente está terminando um tempo, né? Um ano, um ciclo. E aí a gente já se prepara para um novo ano. E olha, dezembro também nos remete a outras coisas importantes. Por exemplo, estamos na reta final aqui, né? Da nossa campanha, último mês do ano. E nós queremos fechar o nosso ano sem dívidas. Porque a Canção Nova quer continuar, neste tempo, sendo o canal de Deus para muitas pessoas. E a gente conta com a sua ajuda. Você pode fazer algo a mais pela Canção Nova? Então nos ajude se associando, fazendo a sua contribuição extra. pix.doação.com.br O meio concreto de você poder nos ajudar. E dezembro também já nos remete para o novo ano. E janeiro sempre é tempo de Revolução Jesus. Por isso que o Acampamento Revolução Jesus 2024 está chegando aí no segundo final de semana de janeiro. Então prepare seu coração, prepare a galera, organize sua caravana e vem para cá para viver o Acampamento Revolução Jesus. A gente já está esperando por você e vai ser incrível. Ivana, eu deixei aí no último bloco, né? Que foi o primeiro do programa, essa pergunta no ar, né? Falamos sobre o tempo, conceituação, do que é o tempo, os dois tipos de tempo. Nós podemos nos tornar escravos do tempo? Bem, o tempo ele foi criado, foi nos dado para que a gente possa, né? Inclusive administrá-lo. Mas eu posso me tornar uma vítima dele? Me tornar escravo a ponto de que eu fique dependente totalmente dele? Como é que é essa a realidade? A gente pode, né? Eu tenho uma palavra bíblica que diz, você se torna escravo daquilo que se deixa escravizar. Então, a gente falou que a gente não pode ter medo de ter uma agenda, porque o horário também disciplina. Lembra de um grande santo, né? Santo José Maria Escrivá, que falava muito, o telefone tocou? Levanta, né? Cumpre os teus deveres, faz o que deve e esteja no que fazes, né? Essa realidade de estar naquilo que se faz. O nosso pai fundador nos ensinou tanto isso, viver essa vida que se mostra para nós, aproveitando do Cairos. É, está inteiro no lugar. Primeiro, quando a gente não se deixa escravizar pelo tempo, a gente consegue, eu gosto muito de ter essa imagem, né? A gente consegue costurar os níveis e as dimensões da nossa vida. Porque a gente vive num corpo, a gente tem uma psique, a alma, a gente tem uma dimensão afetiva, a gente tem uma dimensão espiritual. Então, quando a gente vive o bem, o tempo presente, o agora, está no agora, a gente consegue costurar bem esses níveis que a gente traz dentro da gente. E a gente costura isso com virtude. E a virtude de estar no agora. Eu lembro uma vez, eu conto esse fato assim, que eu tive, o padre João me mandou ir no quarto dele pegar algo, na capela dele pegar algo. E eu fui, e em cima da mesa, ali estava um livro dele, um livro de estudo bíblico. Uau, estudo bíblico do padre João. É a cura, dá uma olhadinha. Eu só olhei assim a capa, né? E na capa, com a letrinha dele, aquela letrinha bem, né? Que a gente conhece bem, aquela letrinha dele, a caligrafia do padre. Esteja no tempo presente, porque só nele Deus se encontra. Eu falei, eu não preciso, né? E como um bom sanguíneo que o padre era, esse é o grande exercício do sanguíneo, né? É estar no tempo presente, viver a realidade, né? Porque é só nele que Deus se encontra. Hoje a gente vive na frenesi, né? A gente já vive o que é que eu tenho que fazer, o que é que... O imediatismo, né? O imediatismo, ou se não, se projetar no futuro, ou se não, estando nesse momento presente, vivendo muito mais de um aparecer do que de um ser, alguém, entende? Então, quando a gente vive o momento presente com toda a força, a gente consegue... Eu estou bem aqui contigo agora, eu não estou em outro lugar. Eu não estou numa reunião que eu tenho daqui a alguns minutos. Eu não estou naquele outro lugar, eu estou aqui agora. E eu sei que existe um Kairos para esse momento. Então, a gente tem vários jeitos de ser escravo do tempo. A gente pode ser escravo de um relógio biológico, né? Eu tenho uma lembrança aqui, porque eu e Valdir, nós nos casamos em 99. E a gente queria, logo depois, ir engravidar, ter filhos. E os filhos não chegavam no nosso tempo. No nosso tempo. Eles que vocês tinham programado. Aquele que a gente tinha pensado, né? E que a gente tinha assim, está aqui o nosso projeto, Deus. Nosso projeto é, depois de um ano casado, ter filhos. E eu lembro que foi penoso esse tempo, né? De espera, de tentativa, de exames. Porque não era no meu tempo. E disso eu entendi duas coisas. Eu lembro uma vez que eu estava rezando. E Deus colocou no meu coração. Eu senti forte assim no meu coração. Seja amigo do tempo. Uau! Então, eu tinha que andar com Deus, né? Quando Deus falou para Abraão, vai para o lugar onde eu vou te mostrar, que eu te farei uma grande nação. Abraão precisou ser amigo do tempo de Deus. Do Cairo de Deus. Da manifestação de Deus. Então, assim, anda com Deus e ser amigo do tempo. Do dele, né? E se a gente vê a história bíblica, Tiago, é sempre assim. É marcada por isso. Olha só, Jesus conta a história da viúva que bateu na porta do juiz à noite, num tempo inoportuno. E bateu, e bateu, e pediu, e pediu, e pediu. Não era num tempo lógico. Porque a gente vai no juiz num horário comercial. Ninguém vai na noite bater na porta de alguém. Então, a história bíblica sempre é contada com histórias de plantação. E a plantação é um movimento, é um ritmo. São estações. Jesus pediu o fruto da figueira num tempo que não era pra dar fruto. Então, a gente vê que Deus se manifesta no Cronos. Então, Deus falou pra mim, Ivana, seja amiga do tempo. E, nesse ser amiga do tempo, eu tive que entender que não é no meu tempo. Não é na minha hora. Não é no meu jeito. É da hora de Deus, no jeito de Deus, no Cairo de Deus. E foi um grande Cairos pra mim, pro Valdir. Um Cairos pra minha comunidade. Um Cairos pra minha família. E o interessante é que quando a gente vive, não no... Vamos entender. A gente vive no Cronos. Mas buscando essa dimensão do Cairos, a gente consegue provar. E provar em coisas simples. A gente não precisa de coisas extraordinárias. O Cairos não... São extraordinários. É o extraordinário de Deus, no ordinário da nossa vida. Entende? E você trouxe algo tão precioso, Ivana, que eu já captei e vi essa visão aqui, essa atitude concreta que você pode ter. Por exemplo, como viver o tempo Cairos estando no Cronos. E a Ivana trouxe algo aqui muito concreto. É você habitar com interesa o presente. Total. Então, essa é uma forma. Por quê? A providência divina... Eu gosto muito da tradução de providência divina como a mão amorosa de Deus que conduz todas as coisas, né? Também amo essa tradução. Essa concepção, né? É. Então, isso tudo faz a diferença, né? Então, se eu estou no presente agora... Beleza, eu tenho uma reunião agora daqui a pouco, eu tenho um a fazer. Só que como eu vivo o Cairos habitando o presente, sendo inteiro, me voltando para o agora e absorvendo aquilo que Deus tem a me dar nesse momento, né? Porque senão eu estou preocupado lá, eu não habito o presente, eu não uso o fruto dele, não colho os frutos que Deus está derramando, a graça que Deus está dando no agora, e aí eu desperdiço. Aí eu fico preso ao meu relógio, né? Eu fico preso aos meus conceitos, eu fico preso à minha estrutura. E aí, Tiago... Lembra aquela imagem da ampulheta, que a areia vira? Muitas pessoas estão dentro da ampulheta e a areia caindo em cima. E a gente se sente muitas vezes, quando a gente vive só esse tempo de marcação, a gente sente a areia caindo na gente. Quer ver uma coisa? Nosso pai fundador, extremamente ancião. Eu não digo que o padre Jonas era velho, não. Ele era ancião. Ele era cheio de sabedoria. Mas com a alma completamente jovem. Padre Jonas nos ensinou a viver. E ele foi sempre jovem. Naquele corpinho de uma vela que se queima com o tempo. Sim. Porque está ali, está pegando fogo. Já consumiu. Está consumindo aqui. Está consumindo. O tempo consome a gente. Sim. Mas o tempo faz, quando a gente vive ele dentro da vontade de Deus, faz a gente iluminar. Muito bom. Olha só, gente. O assunto é muito bom. É ótimo assunto. E a gente tem muitas contribuições aí. Então a gente vai chamar agora mais um VT, de alguém que vai nos ajudar a entender melhor ainda, numa outra percepção sobre o tempo. Rola aí pra gente. Quando nós pensamos no imediatismo e na sociedade que nós vivemos nesse tempo, muito nos preocupa a questão das pessoas se tornarem muito menos tolerantes às demandas da vida, por exemplo. Pra tudo, praticamente, nós temos que vivenciar um tempo de espera. Um tempo de espera, por exemplo, pra um vestibular, pra o desenvolvimento de um relacionamento afetivo, ou mesmo pra que as coisas sejam conquistadas, né? Não há vivência na nossa realidade cotidiana sem espera. E essa é uma consequência bastante grave quando nós vemos, porque ela gera também, nesse imediatismo, uma coisa interessante que é o afastamento. Ou seja, a pessoa, pelo viés imediatista, parece que tem que evitar, por exemplo, lidar com o seu silêncio, lidar, por exemplo, com o tempo livre, com as pausas. Então, tudo isso que a gente vai observando ao longo do tempo nos causam consequências psicológicas bem expressivas e que isso é muito necessário que nós possamos trabalhar e compreender. A partir de nós, a partir daquilo que é o nosso jeito de ser e muitas vezes uma imposição social de regras ou dessa necessidade de fazer e estar atarefado a todo tempo, né? Mas, por exemplo, esse imediatismo, embora não seja uma doença, ele pode nos levar a uma doença ou pode ser consequência também de uma ansiedade, nós chamamos de uma ansiedade antecipatória, ou seja, eu quero antecipar as consequências de tudo e quero, a todo custo, ter o domínio das situações, com isso diminuindo a minha tolerância, às vezes esse controle de tudo. Então, eu tenho ali muitas vezes que estar conectado a todo tempo, eu tenho que saber tudo o que está acontecendo, está up to date, ou seja, eu tenho que estar ali naquele movimento de entender todas as tendências, todas as possibilidades, né? E nos tornamos vítimas, né? Ou seja, no desejo de nós queremos controlar tudo e estarmos à frente de tudo, começamos a sofrer um pouco mais com tudo isso. Então, esses efeitos colaterais, essa ansiedade que vai caminhando de mãos dadas, essa baixa tolerância que nós vamos adquirindo, elas vão nos encaminhando ao adoecimento psíquico e emocional. Então, acho que nós temos que ter esse cuidado, sim, de sermos mais educados, no sentido, assim, educar as nossas emoções para os tempos de espera, que são tão necessários, né? Seja, por exemplo, para um emagrecimento, ou seja necessário, por exemplo, para um estudo, para o avanço na sua carreira, para a sua escolha vocacional, que muitas vezes exige um amadurecimento. Então, tudo isso tem esse viés que precisa ser acompanhado ao longo aí da nossa saúde emocional também. Valeu aí pela contribuição. Tenho certeza que você está curtindo demais esse programa. Então, depois divulgue ele, viu? São programas especiais que a gente está fazendo para você, né? Nesse finzinho aí de ano, programas especiais já de férias. Então, prepare o seu coração, porque tem muito mais ainda para rolar. E não sai daí que o Revolução Jesus Especial continua. E olha só, agora, né? A gente está de volta aqui na nossa conversa. Não quero perder tempo, porque a gente quer aproveitar muito bem. Afinal de contas, estamos falando sobre tempo. Já rolou muita coisa. E uma pergunta que não quer calar, né, Ivana? Esse assunto é inesgotável. Mas como reorganizar o meu tempo? Então, eu estou ouvindo tudo isso, tempo Cronos, tempo Kairos. Eu quero viver o tempo de Deus, mas eu também tenho o meu relógio que está aqui no meu pulso, no meu celular, o tempo inteiro me notificando do que eu tenho para fazer. Como que eu reorganizo o meu tempo sem ser escravo dele, sendo amigo do tempo? Que foi um termo, inclusive, que você utilizou aí. Você falou uma coisa bem legal, Tiago. Perder tempo. Primeiro, a gente tem que identificar aquilo que são os furos no nosso saco do tempo. Vamos dizer assim, né? Vamos identificar. O que me faz perder tempo? Hoje, a gente tem um mundo mediático. A gente fica no Reels, a gente vai ver os stories e a gente vai passando tempo. E a gente perde tempo. Então, primeiro, identifica o que fura o tempo. Eu diria ainda, primeiramente, a prioridade. Sem dúvida, a excelência do nosso tempo tem que ser dada para Deus. A melhor hora tem que ser dada para Deus. Então, qual a melhor hora para você? Tipo assim, tem gente que a melhor hora do dia é de manhã cedo. Tem gente que a melhor hora do dia é que está super em forma à tarde, na manhã. ou tem outros que a melhor hora do dia é a noite. A pessoa está no pico total depois das dez, depois das oito. Sei lá. Mas identificar o seu melhor momento do dia e dizer que esse melhor momento do dia, se você tem condições de dá-lo para a prioridade da sua vida, que, no fato, é Deus. Eu posso dar meia hora do meu dia para fazer um estudo bíblico, para ler uma parte do Evangelho, para ir visitar uma igreja e passar um tempo de adoração ou para rezar. Eu conheci várias pessoas que acordavam cedo para fazer a oração delas. Então, uma mãe de família que, para rezar, tinha que acordar às cinco horas da manhã. E ali ela passava uma hora rezando, fazendo estudo bíblico, fazendo oração mental e ia tocando o resto da vida. Tocando o resto da vida, fazendo as coisas próprias do nosso dever. O dever de alguém que trabalha, um pai de família, uma mãe de família, um jovem que estuda. Mas sempre tentando estar ligado no Cairos. O Padre Jandros nos ensinou muito isso. Viver o tempo presente nessa oração do ritmo da vida. Vivê-lo com Deus. Eu tenho o meu tempo que dou para ele, que ali é aquela madeirinha ali que está pegando fogo. É o meio que eu encontro para estar com Deus. Então, o meio, talvez, é uma oração com a palavra de Deus. É uma oração do texto. É uma visita a uma capela onde tem um Santíssimo e eu posso adorar. Porque isso incendeia, mantém o fogo, que é eu viver o tempo presente com Ele. Perfeito. Então, saber o que é. São os furos para que eu feche. O que me faz perder tempo? Será que eu passo muito tempo no WhatsApp? Tem uma avaliação aí no dia. Isso. Isso. Entendeu? Ver isso e depois a prioridade. A prioridade, eu coloco ela no meu melhor momento do dia. Tentar fazer isso. E não é fácil. Sim, é um desafio, é um aprendizado. Mas quando a gente dá o tempo devido a Deus, a nossa vida se organiza. Eu vivi várias experiências na minha vida. Sem dúvida. E você também possa concordar comigo. Muitas vezes eu digo assim, estou com tanta coisa para fazer hoje, então eu não vou na capela, por exemplo, porque eu tenho que fazer minhas atividades. E eu vou, faço, é custoso, mas realizo. E outras ocasiões eu fiz o quê? Não, eu tenho muita coisa para fazer, mas mesmo assim eu vou dar o meu tempo para Deus. Gente, é impressionante. Faça essa experiência. Você vai, você gasta o seu tempo com Deus, você consegue fazer todas as suas tarefas e ainda sobra tempo. Muitas vezes eu vivi isso por não tirar esse tempo devido que é o tempo para Deus. É provado cientificamente. Eles colocaram esse nome meditação, mas quando você dá meia hora por dia para meditar, vamos colocar no nome nosso, para rezar, para estar com Deus, o nome nosso, na nossa realidade, se relacionar com Deus, você consegue organizar melhor as conexões, eu esqueci o nome daquilo que a gente chama. Neuronais? Isso. Entendeu? Então a gente é mais rápido, mais ágil no tempo que resta. Por quê? Porque a gente deu um tempo gratuito para Deus. A gente se deu um tempo gratuito para a gente mesmo, para estar com Ele. E depois tudo é mais rádio dentro da gente. A gente consegue se organizar melhor. Isso é fato, científico. Nossa, vai anotando tudo isso, viu gente? Olha, mais uma vez eu quero agradecer esse lugar incrível que nós estamos aqui, no Café Saúva. E aqui está o perfil deles para você conhecer melhor. É 15 minutinhos da Canção Nova aqui em Cachoeira Paulista. Então quando você vier para cá, venha conhecer esse lugar incrível, degustar também das delícias que você pode conferir aqui. Quer mais dica? Agora é um jovem que nos ajuda melhor a entender como administrar o meu tempo. Roda aí para a gente. Fala galera do Revolução Jesus. Meu nome é Gabriela Campos, eu tenho 24 anos, sou missionária da comunidade Canção Nova, atualmente estou na missão de São José do Rio Preto, São Paulo, feliz e realizada na minha vocação. Como eu organizo a minha vida para não deixar de rezar? A nossa espiritualidade da Canção Nova é do trabalho santificado. Então eu trabalho com Deus e para Ele. E eu vivo esse diálogo com Ele durante o dia perguntando qual é a sua vontade para a minha vida. E o que o Senhor quer que eu faça? Dentro disso tem uma oração ao ritmo da vida. Então minha vida ela não se resume somente no momento que eu vou para a adoração ao Santíssimo Sacramento. Não, eu faço com que a minha vida ela seja uma oração. Dentro dessa oração ao ritmo da vida nós podemos fazer as orações espontâneas e vai um convite aí para você. Quando eu acordo eu já peço bom dia Espírito Santo o que vamos fazer juntos hoje? E ali o Espírito Santo vai me conduzindo durante todo o meu dia perguntando também Nossa Senhora o que eu faço nisso aqui? Como eu reage nisso? Às vezes quando eu estou lavando louça como eu posso lavar da melhor forma para amar o meu irmão nessa situação? Mas também vai lavando o meu coração e fazendo do meu dia uma oração. E esse é o convite que eu faço para você. Aí você fala assim Ah Gabi mas isso aí é só para quem é da Canção Nova. Ah não então eu vim com o meu catecismo da Igreja Católica acompanhado e eu quero ler para você. O nosso tempo está nas mãos de Deus. É possível até no mercado ou num passeio solitário fazer uma oração frequente e fervorosa sentados em nossa loja comprando ou vendendo ou até mesmo cozinhando orar é uma necessidade vital. Então vai um convite aí para você no número 2743 depois você lê aí. Mas nós precisamos ter os nossos momentos a sós com o Senhor. Assim como diz na palavra Jesus ele tirava o momento para estar com o Senhor. Então qual o melhor horário para mim? Você pode fazer essa pergunta. Para mim é o melhor horário é na parte da manhã então eu consigo rezar melhor e ali na oração com o Senhor na adoração do Santíssimo Sacramento que eu encontro com ele eu encontro comigo mesmo e eu encontro com os meus irmãos. É importante nós não só rezamos mas temos qualidade na nossa vida de oração. Então isso é um segredo você precisa separar um horário ter essa disciplina disciplina ela gera santidade então isso vai te ajudar muito nessa vida de oração você precisa se organizar e ter esse horário fixo separado para o Senhor fazer o seu momento de adoração Santíssimo Sacramento para você viver a Santa Missa de acordo com como é possível na sua realidade o momento da palavra de Deus que é importantíssimo então o homem ele vai se tornando aquilo que ele contempla então nós precisamos deste momento claro vai ter momentos nós não vamos conseguir porque é a nossa rotina mas você pode se organizar pode dar mais cedo dorme mais tarde e mesmo se esses momentos saem fora da rotina algum dia o que é importante a fidelidade a fidelidade na vida de oração naquele dia foi tão atribulado mas eu posso ler um versículo da palavra de Deus eu consigo adorar o Senhor dessa forma ou de outra eu não sei mas o importante é a fidelidade isso vai fazer com que nós vamos crescendo nas nossas virtudes e assemelhando ao Senhor a estatura perfeita nós não queremos ser apenas canal que apenas passa e se esvazia depois não nós queremos ser reservatórios que dá mas também que se enche que sempre está cheio que sempre está cheio cheio da graça de Deus cheio da vida de oração então eu não somente transbordo mas eu sou eu sou aquilo que transborda então fica aí a dica pra você bom espero que minha partilha tenha contribuído um pouquinho separa aquele seu momento mas não deixe de rezar a fidelidade na nossa vida de oração gera o que? a santidade essa é a nossa meta esse é o nosso primeiro chamado um beijo pra todos do Revolução Jesus e até mais vamos lá nesses momentos finais da nossa entrevista diretora não perde tempo não perde tempo não ela está cronometrando aqui pra gente porque a gente quer aproveitar bem ele porque o assunto está muito bom com certeza o Ivana nós conversamos aqui um pouquinho também nos bastidores sobre essa realidade que o tempo também nos sinaliza uma oportunidade a oportunidade de recomeçar verdade Tiago e isso é importantíssimo para todos nós seres humanos nos ai de nós se nós não tivéssemos a oportunidade de poder recomeçar a cada dia sejam nossos projetos a nossa luta pela santidade recomeço e o tempo vamos lá o que falar sobre isso? imagina se o tempo fosse um dia eterno um dia que não tem a gente vai vivê-lo vai lá na eternidade vai na eternidade não vai precisar de sol pra marcar o tempo porque ele será a nossa luz o nosso sol não haverá mais choro a gente não vai ter mais morte a morte matada ou a morte vivida mas é interessante que se a gente olhar cada hora cada dia esse tempo que é marcado por estações a gente pode também ter uma ideia e pensar assim gente, tudo isso é uma chance de Deus e aqui eu me lembro aquilo que o nosso pai fundador nos ensinou com o PHN por hoje por esse agora se não deu recomeça se não deu ontem vou tentar hoje se fosse um dia sem fim a gente não ia ter essa noção de que se não deu hoje eu vou tentar hoje eu vou recomeçar de novo eu vou me confessar eu vou me arrepender e poder começar de novo num tempo novo num tempo diferente então a gente pode também observar o tempo como uma chance de recomeço uma chance de Deus me dá um tempo novo Deus me dá uma oportunidade nova né porque a gente falava também assim né hoje a gente o valor do tempo é enorme a gente diz né o tempo é dinheiro a gente não pode perder tempo porque quanto custa o tempo a gente é muitas vezes pago pelo tempo que a gente trabalha ou a gente executa algo mas o homem é muito mais do que isso ele é muito mais do que esse tempo que ele tem e é isso que é legal né eu lembro Jesus falando né o homem é muito mais que o sábado então essa chance de recomeço é porque o homem é muito mais do que o tempo né tem aquela historinha do filho que pergunta pro pai pai quanto que vale o seu dia de trabalho e o pai pergunta mas por que porque eu quero comprar um dia seu pra que você me dê um tempo né então assim a pessoa humana é muito mais do que o tempo dela né o tempo que ela que ela se encontra naquele momento por isso que a gente diz né que a gente voltamos dizer é muito mais do que quantidade é a qualidade nesse tempo né então por isso que o tempo se a gente observá-lo também como essa chance de recomeço não deu pra eu ficar muito tempo ontem hoje eu fico com você mais tempo com mais qualidade inteiro nesse tempo que me é confiado né então observar o tempo como essa chance que eu posso fazer diferente não deu ontem eu posso recomeçar hoje de novo isso é muito bom olha que oportunidade que Deus nos dá e repito a gente tá em um tempo propício né cronologicamente terminando mais um ano né estamos aí em dezembro e num tempo né Tiago que a igreja olha que interessante a igreja é marcada por tempos né a gente tem o advento que é o ano o ano dentro da igreja né o ano litúrgico começa com o advento que a gente vê toda a história né da encarnação do verbo o nascimento do Cristo depois a gente vive um tempo comum depois a gente entra no tempo quaresmal depois a gente volta pro tempo a gente vai pro tempo pascal o tempo comum de novo então a própria igreja mostra também pros filhos dela que o tempo é importante que o Kairos Deus veio se encarnar nesse tempo pra nos salvar e a gente tá nesse tempo maravilhoso que é o tempo do advento é o tempo onde a gente vê isso Deus Deus que sai do tempo eterno e que se faz que visita o nosso tempo é lindo é lindo é fantástico mistério da encarnação Jesus se submeteu ao tempo 33 anos foi o tempo que ele viveu nessa terra submetido também a uma rotina submetido também a fazeres isso é incrível olha eu quero agradecer pelo tempo que você deu pra gente sempre é um prazer estar aqui eu espero que tenha sido um tempo frutível com certeza um tempo muito fecundo sempre é muito bom ter Ivana aqui com a gente no Revolução Jesus então Deus lhe pague pelo tempo ofertado aqui obrigada e aí tá afim de fazer uma experiência radical com Deus então se liga com o aprofundamento radical do Revolução Jesus tá chegando no acampamento Revolução Jesus 11 e 12 de janeiro tá aqui o link pra você poder fazer a inscrição eventos.cancionova.com garanta sua vaga convide a galera e venha viver uma experiência incrível com Deus no Radical passando pelos diversos módulos em uma chacra muito próxima aqui da Canção Nova garanta sua vaga e venha viver uma experiência radical que vai transformar a sua vida olha não sei pra você mas pra mim valeu demais esse programa viu a gente poder refletir um pouco mais sobre essa realidade do tempo faz com que a gente possa se revisar também olhar pra própria vida e dizer assim cara eu posso melhorar a administração do meu tempo eu posso tirar melhor proveito daquilo que eu tô fazendo então espero que você tenha curtido tenha ficado com gostinho de quero mais afinal de contas esse mês todo serão programas especiais gravados externamente portanto fora do estúdio com temática super interessante convidados de ponta que vão ajudar a gente a aprofundar nessa realidade enquanto você aproveita esse final de ano curte também com a sua família no lugar onde você está e o Revolução Jesus sempre sendo a sua companhia saiba disso nós queremos continuar juntos inclusive no próximo ano relembro que acampamento Revolução Jesus está chegando em janeiro de 2024 e a gente quer te ver em Cachoeira Paulista aqui na Canção Nova nós estamos pertinho da Canção Nova da Chacra de Santa Cruz e nós estamos nos preparando pra te receber tá ok? Deus abençoe você e fique sempre com a gente porque o Revolução Jesus especial de final de ano programas preparados e pensados pra você então não perca nenhum deles grande abraço Música Música Música